Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como usar um aplicativo que vai te ajudar bastante na hora de comprar as coisas. É o Zoom, é um aplicativo muito bacana, onde você pesquisa o produto, você consegue achar os menores preços possíveis no mercado aqui da internet, tá bom? E eu vou ensinar então como é que é, espero que vocês gostem. E outra coisa, eu não estou sendo pago pelo Zoom pra poder fazer esse tipo de vídeo, se bem que eu queria, né? Mas eu não estou sendo pago, sabe? É só pra dar uma dica mesmo que eu tô fazendo esse vídeo. E eu espero que vocês gostem e que dê certo pra vocês também. Primeiramente, eu vou ensinar como baixá-lo. Você vai entrar na Play Store, se você tiver Android, né? Se você não tiver Android, se você tiver iOS, você entra na App Store lá da Apple e pesquisa Zoom. Assim. E aí o que a gente vai encontrar? Aí esse Zoom aqui, ó, do logo roxo, branco e verde, né? Você vai clicar neles, Zoom, promoções e ofertas, e vai fazer o download. Pra vocês terem ideia aqui, a classificação dele é 4.6. E ele já tem mais de 500 mil downloads. Muito bom. Eu não sei se eu dei meu coração, não teria aqui, ó. Nossa! Isso foi em novembro de 2015. Vou fazer um vídeo pro canal sobre ele. Acredito nisso. Mas tudo bem. Eu dei 5 estrelas, né? Porque, assim, ele é maravilhoso. Vamos lá. Vamos abri-lo. Abril! Bom, isso aqui é a primeira coisa que você vai ver. Zoom. Procura por produtos, marcas. Aqui você tem... Ele também tem leitor de código de barras. Eu tinha esquecido disso, mas ele tem leitor de código de barras. Aí aqui tem o Cata Pechincha, que é onde ele vai mostrar pra você as menores coisas disponíveis, assim, de tudo, sabe? TV, celular, assim, geladeira. Até geladeira tá aqui. Tudo pechincha. Tá tudo barato demais, essa conta. O consumo tem celular, brinquedo, até livro tem. Aí tem iPod, tem Smart TV, freezer, conjunto de panelas meridionais. Tá, vamos lá. Vamos lá, né, Matheus? Vamos pro que interessa. Bom, aí aqui você vê que tem muita coisa. Relógio de pulso, livros, cama, ar-condicionado, fogão. Só não tá carregando por causa da internet, que não tá maravilhosa, né? Tá aquela maravilha. E aí aqui do lado você arrasta e tem como você entrar na sua conta. E eu estou na minha conta. Aí você entra na sua e cria uma. Ou não, né? Você só entra. Ou você cria, não sei. Mas aí aqui você... Aí agora vamos pesquisar. Vamos pesquisar o quê? Vamos pensar em algum livro. Vamos pesquisar uns livros que eu tô querendo muito... Aqui, minhas últimas pesquisas. Harry Potter. Vamos supor que pesquisar Harry Potter. A gente vai encontrar muita coisa de Harry Potter. Pronto, aqui. O que a gente encontrou. Resultados para Harry Potter. Vê em outras categorias. Aí tem como você refinar por rouco, literatura infantil, juvenil, J.K. Rowling, record e novo conceito. Tá, então aqui nós temos box Harry Potter. Tá vendo aqui esse coraçãozinho? Esse coraçãozinho significa que eu adicionei esse produto aos meus produtos. É como se fosse adicionar os favoritos, sabe? Aí eu adicionei os favoritos, ou seja, eu tô afim de comprá-lo. Que é o box Harry, série completa, em português. Aí aqui tem tipo um monte de coisa, trocentas coisas. Tem Harry Potter box set, special edition. R$260,00. Tá. Nossa, velho. Esse aqui tá R$500,00. Urra. Meu Deus. Ah, esse aqui, ó. Mas eu acho que esse aqui deve ser em inglês, né? Tá em inglês, o... É, deve ser em inglês. Mas vamos lá. Aqui tem até e-book, pra você ter ideia. Aí vamos pesquisar esse aqui, então. Esse aqui eu tô afim dele. A gente entra aqui. Box Harry Potter, série completa. Aí você... Tá vendo esse ceninho? Ele, você vai adicionar uma meta. É como se fosse uma meta? Eu esqueci, eu acho que é meta o nome. Que é quando você... Quando... Deixa eu ver. É meta? Alerta. É um alerta de preço. Quando você quer... Quando ele ficar algum preço, ele vai te avisar, entendeu? Eu vou colocar aqui um alerta de preço de R$85,00. R$85,00. Aí ele vai criar pra você. Bom, aí aqui... Nós temos aqui, ó. A partir de R$97,12. Não quero dar detalhes. Eu já dei minha opinião. Tá. Aí aqui nós temos... Fotos, imagens do produto. Aqui, R$97,12 em oito lojas. Ou seja, nós temos oito lojas disponíveis desse produto. Tá vendo que tem na Amazon. Na Martins. Na Martins Paulista. Não conheço isso, não. No Submarino. Na Finac. Na Americanas. No Ponto Frio. Na Casa do Bahia. E na Livraria Cultura. Aí aqui tem como você ordenar por menor preço. Maior preço. Loja. Aqui nos detalhes. Você encontra editora, título e autor. E aqui no histórico. Por que serve esse histórico? Vamos, amigo. Ele vai mostrar pra você o histórico de preços. Aqui, ó. 40 dias. Ele vai mostrar o tanto que ele ficou cada dia. Aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Dia 28 de março. Ele tava R$87,91. Já no dia... Hoje é dia 27. Ixi. Estou descreta. Mas tudo bem. Vamos dar um exemplo. Então, dia 15 de abril. Ele estava R$97,12. Mas no dia 14 já tava mais caro. No dia 14 ele tava, ó. R$119. Entendeu? Ele vai mostrando o mais barato por dia. Aí aqui nos seis meses tem como você ver mais ainda. Olha aqui. Ele ficou a ficar... Ele chegou a ficar R$79,00 dia 1º de fevereiro deste ano. Mostra seis meses atrás até hoje, né? De novembro até hoje. E também mostra de 40 dias em diante. Aí você cria seu alerta. E ele vai te alertar tanto no aplicativo. Se você estiver usando o aplicativo no celular. Tanto no seu e-mail que você usou pra fazer a sua conta do Zoom. Ele vai te alertar e você... Nossa, tanta coisa do Harry Potter. E vai chegar até você. Não se preocupe, tá bom? Eles sempre avisam. Vamos dar uma passadinha aqui pros meus produtos. Bom, aqui, ó. Smartphone. Tem dois smartphones aqui. Box de Pert Jackson, que também quero. Tô afim de comprar. Harry Potter também. Esse box de Sherlock Holmes maravilhoso. Que eu já tenho, já mostrei no meu book haul. Se você não viu, vai estar aqui nos cards. Aqui em cima, em algum lugar. No lado direito. Tem panela elétrica também. Tem box da Saga Crepúsculo. Tem o livro de Crepúsculo. Tem o box da Divergente. Tem o livro do teste. Então, esses aqui são os produtos salvos. Mas também tem os meus alertas. Que não são esses, né? Pronto, meus alertas. O pagador de promessa foi atingido. O alerta, mas... Foi atingido há muito tempo atrás. Mas eu acabei comprando ele na livraria lá perto da escola. Que era o livro da escola do mês. Então, já acabei comprando. Então, nem me interessa mais. Diário de Banana. O livro em português. Por que que eu... Ai, gente. Eu já tenho box há muito tempo. Até hoje. Esse tem que estar aqui. Você nunca vai ficar pra dizer... Nunca vai pra dizer seis reais, credo. Box de Pert Jackson. Mochila escolar. Smartphone. Kit livro. Esse aqui eu já comprei também. Da trilogia Jogos Verazes. Só que sem a trilogia sonora. Então, é isso, gente. Tudo quanto é tipo de... Que você imaginar. Dani. Tudo quanto é produto que você imaginar. Tá bom? Tudo mesmo. Você pode ficar tranquilo que você vai encontrar aquilo que tá te interessando. E ele sempre mostra os menores preços disponíveis. Porque pode ser que não tenha... Não tenha disponível o produto. O produto não esteja disponível em nenhum lugar. Aí. Zoom. Alerta de preço. Entendeu? Pode ser que não esteja disponível em nenhum lugar. Mas aí é... É questão só de tempo. Eu acho. Creio que é isso mesmo. Não se preocupem, tá? Vai dar tudo certo. Então, se você tiver afim de comprar algum livro. E ver de ficar entrando em trocendo sites pra saber qual é o lugar mais barato. Você pode entrar aqui. Que ele vai te dizer qual é o lugar mais barato desse livro. Se tá valendo a pena comprar também. Porque se ele tiver um histórico baixo dos outros meses. Pode ser que ele chegue a baratear. Mas também, né? Pode ser que não. Não sei. Ó, teve um produto aqui que ele ficou, tipo, acho que um ano inteiro. O mesmo preço. Ele não mudou nenhum dia. Ó. O box de Harry Potter, como eu falei. O orfanato da senhorita Peregrine. Para que eles... Quero ler esse aqui depois, ó. Como eu era antes de você, da Jojo Moyes. Acho que é assim que fala. Box Pratas, Crânicas de Gelo e Fogo. Isso eu também quero. 80 reais os 5 livros. Bom, outra coisa que eu também... Acabei de lembrar. Que eu também gosto muito de fazer. É... É... Quando eu vou comprar box, por exemplo, esse aqui. Box Pratas, Crânicas de Gelo e Fogo. São 5 volumes. Cada volume desse costuma ser uns 40 reais, se eu não me engano. Não tenho certeza. São uns 30 reais por aí. 30, 40. Aí, como são 5, eu pego o valor total, que é 80 reais. E divido pela quantidade de livros. E eu gosto de comprar, dependendo também do produto, claro, né? Se for um box mais caprichado, assim, não posso fazer nada. Mas eu costumo comprar quando eu faço essa divisão e dá menos de 10 reais. Então, quando o livro sai de 10 reais para menos, eu acho que tá bom o valor do box e dá para comprar. Tá ótimo. Esse box, Sherlock Holmes, eu paguei 60 reais. Eu paguei não. Meu pai pagou 60 reais. E o Zoom me ajudou, né? Muitos livros que eu tenho, foi o Zoom que me ajudou. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo maravilhoso pra ele. Dando só notícias boas. Esse aqui, 51 reais, esses miseráveis. No início do ano, ele tava 100 reais. Mas agora ele tá 51,18. Vamos ver aqui onde. Ó, tem na Amazon, no Magazine Luiza. O problema é que tem sites que não dá pra comprar porque o frete é muito caro. O frete da Magazine Luiza é um roubo. Do submarino, de vez em quando é barato, mas nem sempre. Da Saraiva, sempre o frete é a 7 reais. Não importa, sei lá, o preço de reais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like. Tá bom? Um beijão no hot de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, que eu não sei quanto vai ser. Mas eu sei que vocês vão esperar ansiosamente. Né, não? Então é isso, gente. Espero que dê tudo certo nas compras de vocês. Boa sorte e até mais. Falou!